Você sabia que muitas mulheres são esterilizadas com a laqueadura sem querer ou sem nem saber? E que isso aconteceu aqui no Brasil, principalmente nos anos 90? Tudo isso com a ajuda e o dinheiro de organizações internacionais que estavam querendo fazer controle populacional aqui. A laqueadura chegou a ser o método contraceptivo mais comum no país. E nem era um procedimento regulamentado. Tinha médico fazendo laqueadura em hospital público e cobrando por fora. Tinha laqueadura no momento do parto sem consentimento da mulher. Tinha clínica vendendo laqueadura como um bem de consumo caro. E tinha político oferecendo a laqueadura em troca de voto para quem não podia pagar. Nos estados mais pobres, mais de 70% das mulheres em idade fértil tinham se esterilizado como método de contracepção. Algumas nem sabiam que a laqueadura era definitiva e se arrependiam depois. Tinha até empresas pedindo comprovante de laqueadura em entrevistas de emprego. Tudo isso deu até numa CPI que resultou depois na lei de planejamento familiar. Sim, aquela que dizia que a laqueadura era só com dois filhos e com autorização do marido e que foi mudada agora. Quer saber toda essa história? A gente fez um vídeo contando tudo isso lá no nosso canal.